Olá, sou o Diogo. Pela minha primeira vez vou pôr um vídeo no YouTube. É a minha primeira vez que vou fazer videobox e vou mandar para o YouTube. Por isso, espero que gostem e metam like. Está bem? Obrigado. Vou começar. Olha, este vídeo é para o Paz, para o Pedro, que me ensinou a fazer videobox e na obra tem talento. Eu fiquei em segundo lugar e muito obrigada àqueles que me tiveram a ver agora. E ponham like se gostaram, a sério. Ponham like assim mesmo. Está bem?